Pô, acaba ganhando, né? Sim, sim, eu acho que o maior aí beneficiado de tudo acaba sendo o público, pelas batalhas aí na pista, pelos duelos, isso é muito massa. E Jean, um exemplo, vou aproveitar que o Jean tá aqui na live, cara, seu palpite pra Atibaia, vamos lá, MX2, eu quero botar o Jean na fria, o Dunco ele só não entrou ainda porque ele tá dirigindo, tá? Já vai parar o carro aqui, não sei nem se ele já parou, ele vai entrar. Cara, motocross é muito, vamos dizer assim, imprevisto, né? Tipo, tem, igual o PP falou, tem vários pilotos que tem chance de brigar na frente ali, eu vejo, assim, que pilotos que podem brigar com o Dunco é o PP, o Fred Spagnol e o Léo Souza, assim, que tem, vamos dizer assim, tem bagagem, já tem vitórias, tem anos de experiência, vamos dizer assim. O Gabi Andrigo tá dando a cara pra bater, falta evoluir algumas coisas, algumas partes técnicas, na minha opinião, mas já já, se ele interpretar, ver o que ele precisa melhorar, já já ele vai estar junto com esse pelotão. Acredito, eu continuo no Dunco, ele venceu as seis baterias, quando você começa a vencer, eu me lembro de 2016, 2015, tava brincando campano, cara, eu sabia que o meu pior resultado era terceiro, então você não começa a se preocupar, pô, não, ah, tem fulano, tem ciclano, cara, se foda, caiu o Gator, quero sair na frente pra vencer mais fácil, vamos dizer assim, então o Dunco tava vivendo essa fase, e o PP tava vivendo a fase do, vamos dizer assim, do inverso, o cara que venceu já, tem tudo pra vencer e não tá conseguindo fazer acontecer, entendeu? Aí vem aquela, parece que, tipo, nos últimos quatro anos era o que eu vivi, parece que você tá carregando o mundo nas costas, aí você chega do treino, é, porra, meu, você fez quinto, você fez quarto, você fez segundo, o bom é o primeiro, mas se você não fez o resultado, já é aquela cara feia, cobrança, e igual eu falei, cara, maior cobrança já vem de dentro pra fora, já vem da gente, né, a gente treina pra ser o melhor, quer ser o primeiro, e aí você chega lá e ainda vê um, tipo, às vezes tem um patrocinador, né, você tem que engolir, você tem que respeitar o cara, o cara fala, meu, e aí, você fala, não deu, você vai fazer o que? Não tem como você inventar, pelo menos eu, eu nunca inventei, ah, amor, é a moto, é isso e aquilo, eu falava, meu, sou eu, eu tenho que melhorar e bola pra frente, então tem que saber, saber lidar com as coisas, né, tipo, o Dunca tá no céu e o PP tá, vamos dizer assim, tá vivendo um inferno, mas esse processo de você reverter pode demorar muito tempo, como demorou comigo, e como pode, apenas uma vitória e mais um bom resultado, já reverta, ele fala, meu, agora voltou o que eu era antes, então é muito complexo, é, o motocross é foda, é, é, essa parte mental, você se sentir bem, você tá bem com o equipamento, eu me lembro que 2015, falando de equipamento, eu amava a minha moto, e pra 2016 eles mudaram o quadro da moto, aí a suspensão já não funcionava tão bem, aí a minha, eu tava, eu tava andando super bem, mas eu tinha insegurança com a moto, e a moto de 2015, cara, a moto era um foguete, a moto, eu usava o pistão original, o cabeçote preparado, cara, eu não conseguia ficar em cima da moto, e pra 2016 eu já não achava que a moto era tão forte, e não gostava da moto, porém eu tava tendo bons resultados, então é, tem várias coisas, é muita coisa que influencia num piloto. Obrigado. 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 Obrigado.